Oi pessoal, tudo bom? Vim falar hoje de um livro que eu paguei super baratinho, comprei no supermercado, que foi Newton e a Mecânica Celeste, de Jean-Pierre Morrie. E eu adorei esse livro, gente! Sério, eu paguei R$4,90 nisso aqui, no supermercado aqui em Brasília. E ele veio lacrado. Quando eu cheguei em casa, que eu abri esse livro, eu passei mal, tive um troço. Olha aqui. Ele é todo colorido, ele é cheio de figura, cheio de gravura. Eu adorei. Gente, eu amei, eu achei um espetáculo. Por quê? Newton e a Mecânica Celeste. Eu achei que eu tava comprando, assim, uma biografiazinha, mais uma biografia de Isaac Newton. E quando eu vejo esse trochê de figura, nossa, eu adorei. Eu adorei, eu achei lindo o livro. E quando eu comecei a ler, aí eu tive uma outra surpresa, que eu vou falar pra vocês agora. Gente, esse livrinho é show de bola. Ele faz parte de uma coleção chamada Descobertas. E com certeza eu vou correr atrás de outros livros pra ver se tem mais alguma coisa desse aqui. Eu achei muito bacana esse livro. Bom, claro que todo mundo conhece Isaac Newton, né? Que foi, assim, filósofo, matemático, físico, astrônomo, tudo de bom, alquimista, né? E com certeza, assim, ele mudou os pensamentos, mudou as teorias de tudo que já tinha sido escrito até hoje. E as teorias de Newton vêm influenciando até hoje tudo que a gente faz hoje, tanto na mecânica, na física, na matemática, na dinâmica, transferência de calor. Tudo Isaac Newton tem um dedinho ali. Então, a gente tem que agradecer muito a essa pessoa aqui. Genial. Ele é um gênio. Bom, gente, é... Eu adorei esse livro porque ele é um livro leve. É um livro que fala da biografia, assim, de Newton, mas ele é mais focado nos benefícios que Newton deixou em relação às pesquisas, aos estudos dos astros. E principalmente, é lógico, a teoria da gravitação universal, a lei da gravitação universal, certo? Em que, assim, aquela famosa história da maçã que cai na cabeça de Newton. Pois bem, quando eu comecei a ler esse livro, além da surpresa, do choque de ver esse monte de figura, as primeiras páginas do livro, que sempre vem cheias de informações de editora, de edição, foi assim, foi um poema lindo. E aqui, essas figuras lindas dos cientistas contemplando os astros, contemplando as fases da lua. Porque nessa época aqui, gente, a única ferramenta que eles tinham eram os olhos, né? Eram os olhos, eram contemplar, era meditar, olhar, filosofar. E até então, poucas pessoas colocavam isso no papel. E Newton começou a colocar isso no papel. Claro que eles vinham, assim, eu achei bacana que o livro faz essa distinção, que até pouco tempo atrás, antes do nascimento de Newton, o Galileu tinha sido enforcado, né? Porque ele simplesmente falou que a Terra não era o centro do universo, que a Terra nem Deus não era o centro do universo, que o Sol era o centro do universo. Então, ele foi perseguido, ele foi enforcado e tal. Então, era uma fase muito obscura antes, antes de Newton, a Inquisição muito forte, a Igreja, aquelas coisas todas. Vários cientistas sendo perseguidos. Então, quando Newton começou seus estudos, já era uma fase totalmente diferente. Já era o início do Renascimento na Europa, aquela fase, assim, iluminada, aquela fase descobertas, onde os próprios reis e rainhas apoiavam as descobertas de novas tecnologias. Então, Newton teve a felicidade de nascer nessa época. Bom, Newton é inglês, claro, e ele nasceu de uma família bem boa, assim, financeiramente, ele não passou fome, ele não sofreu, não passou nenhuma necessidade. A família dele era de agricultores, mas pouco antes dele nascer, o pai dele faleceu. E a mãe dele se casou novamente, e ele, assim, não se dava muito bem com o padrasto, não, tá? E ele foi mandado aos três anos de idade para estudar na casa da avó, e por lá ele ficou muitos anos, ele ia poucas vezes em casa por não se dar bem com o padrasto. Minha língua travando de novo. Então, ele cresceu e, da casa da avó mesmo, ele foi estudar na Universidade de Cambridge, lá em Londres, na Inglaterra. Pois bem, num certo ano lá, no que eu não lembro qual foi, eles foram, os estudantes foram obrigados a ir para casa, porque estava rolando a peste negra, aquela época, assim, de muitas mortes, muita doença. Então, os estudantes foram andados de volta para casa. E esse ano que ele ficou em casa, é considerado pela história científica como o ano maravilhoso das descobertas científicas, que foi o ano que Isaac Newton, assim, teve muitos, vamos dizer assim, muitos clarões, assim, científicos, e ele começou os estudos dele de verdade. Newton era muito nerd, e eu acho que, hoje em dia, com certeza, ele ia sofrer bullying. Mas, assim, ele era muito nerd, ele não tinha amigos, não gostava de sair, não gostava de se relacionar com ninguém, só gostava de estudar matemática, física, gostava de contemplar os astros, e, sim, Newton morreu virgem. Ou seja, a vida dele foi dedicada aos estudos e era isso que ele gostava, era isso que ele sabia fazer, então foi isso que ele fez. Assim, logo depois que ele se formou, ele foi convidado para dar aula em Cambridge, na cadeira de matemática, e ele já tinha algumas teorias formuladas, inclusive a teoria da gravitação universal. A lei da gravitação universal já estava pronta, só que ele não publicou, porque ele achou que ele ainda era muito novo, e ele não teria credibilidade nenhuma. Já tinha muita coisa pronta, ele já tinha construído lunetas que revolucionaram, assim, porque até então as lunetas eram enormes, e ele fez uma luneta pequenininha, muito mais precisa, então ele estudou muito a teoria dos espelhos, da luz, do prima, das cores, do prima, ó, do prisma, das cores. Então, assim, já tinha muita coisa nesse sentido. Pois bem, um belo dia, a história vai, a história vem, Newton conhece Halley, sim, aquele cara do cometa. Halley se tornou, então, o melhor amigo de Newton, eles ficaram muito amigos, o amigo mais confiável que Newton teve, e Newton foi, assim, o único cientista que Newton confiou para apresentar suas teorias foi para Halley. Halley ficou doido quando viu aquelas coisas que Newton escrevia, que Newton calculava, e falou, cara, você tem que publicar isso, vamos publicar isso, porque você vai ficar muito famoso. Ai, Newton, ah, não quero publicar, porque não sei, não, você tem que publicar, porque senão outra pessoa vai publicar, você tem que publicar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não, eu te banco, eu banco o seu livro, você vai publicar. Aí, então, Newton começou a se empenhar, a escrever a mais famosa de suas obras, que os princípios matemáticos e a filosofia moderna, filosofia moderna seria a física, né, então, ele começou a escrever, foi, esse livro começou, essa obra ficou mais conhecida como princípia, somente, em latim. E, nessa obra, foi onde surgiram os três teoremas, as três leis mais famosas de Isaac Newton, que foi, e a primeira delas foi a teoria da inércia, a segunda foi a teoria das leis da dinâmica, e a terceira lei de Newton foi a teoria da ação e reação entre os corpos. Pois bem, ele publicou, foi, assim, um sucesso, as pessoas, assim, chegavam e pegavam o livro, assim, nossa, mas ninguém entendia nada, porque os cálculos eram muito complexos, então, assim, ninguém entendia bolhufos do que Newton escreveu. Então, muita gente ficou famosa por explicar as teorias de Newton. E pra explicar pro rei, gente, eu achei o máximo, porque o rei não podia ser burro, né, o rei tinha que ser mais inteligente que todo mundo. Daí, o próprio Halley fez uma cartilha, fui lá explicar pro rei, e eu acho que o rei não entendeu, né, porque ele não mandou matar ninguém, não mandou tirar a cabeça de ninguém, então tá. Então, Newton ficou muito famoso, ele foi muito célebre na época dele, e ele teve vários outros estudos, e ele morreu, sim, como uma celebridade científica. Ele foi reconhecido ainda em vida, isso é bacana, né, e ele morreu como uma celebridade científica. Mas esse livro também me conquistou por não falar só de Isaac Newton. Newton, ele também colocou aqui os outros cientistas contemporâneos de Newton, mas todos eles, assim, que tiveram mais foco nas descobertas celestes, assim, movimentos dos astros, dos corpos, mais ou menos assim. Mas tem muitos cientistas aqui que eu não lembro o nome, tem várias histórias deliciosas de se ler aqui, então assim, eu acho que pra quem gosta de ciência, ou pra quem tem curiosidade e quer saber um pouquinho mais de Newton de uma forma bem leve, bem divertida, esse livro é sensacional. Eu adorei, além das figuras serem super ilustrativas, eu gostei muito, muito, muito. Tem, além dessas, dessa história, outras mais super divertidas, super interessantes, que vão levar você a descobrir um pouquinho mais de Newton e um pouquinho do legado desse gênio, assim, da história da ciência. Em alguns momentos o livro pode se tornar um pouquinho enjoado, mas assim, são poucos trechos, porque o autor se aprofunda um pouquinho em esmiuçar um pouquinho os cálculos e as teorias de Newton. Mas nada que tire, assim, o brilho e a gostosura de ler esse livro. No final do livro tem aqui uma partezinha que são os testemunhos de Newton. Olha aqui, gente, tem aqui, ó, um astronauta, super bacana. No final aqui tem os testemunhos de documentos, de cartas que foram trocadas entre muitos outros cientistas, Newton e o próprio Halley, Voltaire, que foi um grande entusiasta de Newton, defendeu as teorias dele, assim, bastante. Então tem muita coisa bacana aqui e é muito bacana esse livro. Bem cultural, bem científico, bem tudo de bom. Eu adorei, foi mais um livrinho que eu paguei super barato, que eu, assim, apostei no nome e me dei super bem. Com certeza eu vou me aprofundar mais um pouquinho nisso que eu quero mais saber sobre esse gênio aqui da história da ciência. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha, eu acho que me empolguei um pouco, mas tudo bem. Um beijo pra todo mundo, se gostou da joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!